Para essa mulher, essa mulher, essa mulher Ela quer subir ao palco e seja o que Deus quiser Que Deus quiser, que Deus quiser Ela chega de mansinho, toda bem arranjada Com ar de quem não parto, já que não parto nada De gostirinho preto e o mais gelado é na mão Vendo que está mais perto, do palco já é feio, não sei se um grão É 24 geladas, ninguém para essa mulher, essa mulher, essa mulher Ela quer subir ao palco e seja o que Deus quiser Que Deus quiser, que Deus quiser E calhar-me a treino, que me faz soar Tu queres voltar um maroto, esse brilho no olhar do meu posto É qualquer hora, sem admitir e sem pensar E aqui não falta história, só diz que quero esse tal Maldirei-nos comigo assim, mal direi-nos a cama de cima Para mostrar que está saído Agora vamos para o outro, a notícia nos faz a fim Dois patrinhas para a esquerda, para chegar à posição E para começar, ir a tirar até o chão E ao fim de quatro geladas, ninguém para essa mulher Essa mulher, essa mulher Ela quer subir ao palco e seja o que Deus quiser Que Deus quiser, que Deus quiser E ao fim de quatro geladas, ninguém para essa mulher Essa mulher, essa mulher Ou seja, essa mulher Ela quer subir ao palco e seja o que Deus quiser Que Deus quiser, que Deus quiser Oh 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 Para mostrar que estás aí Agora uma parte à outra Ninguém nos faz assim Dois batalhos de uma nascenda Para marcar a posição E para começar Tira-te que não é o chão Tira-te que não é o chão Tira-te em quatro geladas Ninguém falha sobre o seu ouvido Essa unha voltou Essa unha Ela quer subir ao palco E seja onde Deus quiser Que Deus quiser Que Deus quiser Se ao fim de quatro geladas Ninguém fala essa mulher Essa mulher Essa mulher Ela quer subir ao palco E seja onde Deus quiser Que Deus quiser Que Deus quiser Se Deus quiser Seja onde Deus quiser Aplausos